Próximo. Fiz isso aqui misturar. Cena do live-action. Com isso aqui, eu vou ficar maluco. Não misturou, não. Pronto! Vamos para Attack on Titan. The Movie. Live-action teaser. Fã-made. Vamos ver como é que tá. Ó! Titãzaço. Cabeção. Ele lembra um bicho de... Se você tá lembrando de coisa que é anime, meu Deus do céu. É de... Não adianta eu mostrar em 4K, se não vai ser exibido em 4K pra vocês. One Punch Man, aquele gigantão de One Punch Man. É o Giga Shad. O Giga Shad apareceu aqui. Pô, aquele plano ali é legal, hein? O que que o Lucas no estilismo tá fazendo aqui? O que que o Lucas no estilismo tá fazendo aqui? Cadê? Cadê? Aqui! O cara acabou de gravar a retrospectiva 2022 e já veio pra cá fazer live-action. O cara não para. É uma máquina de trabalho. Que que é isso? Que o Manoel... Manoel Góves. Ai, o Caneta Azul avistado destruindo uma vila no interior. Misturou live-action, o bandido. Marcelo de guerra. Meu soldado caiu! TOTAKAI 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 Obrigado.